Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Biofá, sábado mais uma vez, pelo jeito vocês estão gostando, a gente está fazendo E no último vídeo que a gente fez, que foi sobre o Led Zeppelin O nosso amigo aqui, que dá uma força pra gente, o Francisco Ele falou, ah, o Led Zeppelin deveria voltar ou não, não sei o que A gente deixou isso meio no ar, tudo E a gente teve a ideia de fazer esse vídeo hoje Que é falar exatamente quais bandas que estão aí até hoje, que deveriam ter acabado Quais bandas que não estão e que poderiam voltar, não sei o que, que valeria a pena Não sei, qual seria um bom título pra isso? Bandas que... Bandas que não souberam na hora de pendurar as chuteiras Pode ser um bom título Temos muitas por aí Então vou começar te perguntando, qual é a primeira que vem atualmente? Cara, os campeões máximos da inconveniência e falta de noção Som, por enquanto, som Rolling Stones É mesmo? Vai ter show de Rolling Stones daqui a pouco Boa sorte pra quem vai, não Não iria não Cara, eu não curto cadáveres tocando, não tocando O Keith Richards ainda toca a guitarra? Você já dá uma olhadinha na mão da criança? A artrose que permeia as mãos dele, cara Ele não consegue mais fazer uma posição Eu quero poupar esse constrangimento na minha vida Porque eu adoro ele, acho ele muito foda Mas eu não quero ver o cara com certeza Cara, eu assisti... Mal Eu assisti Rolling Stones, o Voodoo Lounge no Maracanã Eu também E assisti o Bridge to Babylon na Apoteose Eu também Com a abertura do Bob Dylan Eu também Cassia Ehler cantando Cazuza Porra, aquilo foi... Eu fui com o nosso amigo Bruno Maga nesse show Eu assisti três vezes em Nova York esse show da turnê de 50 anos E pra mim foi o melhor show dos Stones que eu vi O que eu sinto é que os Rolling Stones nessa turnê Eles estão afim meio que de deixar o testamento deles Porque por mais que eles lancem disco novo Façam uma nova turnê Eu acho que nada vai ser melhor do que isso O que eu acho assim Saindo até um pouco do território de show ao vivo Indo pra carreira de banda Eu acho que os Stones não fazem nada relevante Desde o Tattoo You, cara 81 Pois é, assim Já tem lá quase 40 anos Que eles não fazem nada de relevante na minha opinião Eu não tenho assim Esse apego à banda De tal maneira que eu acho que eles devem continuar Fazendo essa Punheta musical Que não leva a lugar nenhum Punheta de pão mole Como dizem Punheta de pão mole total Muito ruim isso, sabe? O Steel Wheels, você não gosta? O Vodolante Eu gosto Eu acho legalzinho Mas assim Eu tô em casa E eu penso assim Caralho, cara Que vontade de ouvir o Steel Wheels Vou votar Nunca vai acontecer Entendi Agora, eu quero ouvir o Sticky Fingers Eu quero ouvir o Exile on Main Street Eu quero ouvir até o Tattoo You Agora eu não quero ter nenhum interesse em ouvir Nada que os Stones fizeram nos últimos 40 anos Em termos de estúdio Ao vivo Eles nunca tocaram bem Nem no começo Nem no meio Nem no fim Então, meio que tanto faz Mas hoje em dia é um pouco deprimente No Shine A Light Aquele documentário do Scorsese sobre eles Você vê que tem músico de apoio no palco atrás Tocando Então assim Fica uma coisa um pouco deprimente Um pouco desabonadora Dos Stones Eu acho que ninguém ali Tá em condições físicas De 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 Dar uma performance de Rock'n'Roll A não ser o Mick Jagger Mick Jagger Até hoje É Ele Cara Pula Canta Kica pelo palco Ele é um fenômeno Eu imagino Se o Fred Mercury Se tivesse vivo E lógico Não tivesse a doença Se tivesse perfeito Ele seria o Mick Jagger Não, eu acho que o Queen Se o Fred Mercury tivesse vivo O Queen seria uma banda que estaria hoje Fazendo coisas muito interessantes E porra Perfeito Muito mais que os Stones Perfeito Porque eu sempre falo no canal Que pra mim depois de Beatles O Queen é minha banda predileta É lógico Eu nunca consegui ver um show do Queen Com o Fred Mercury Quando teve Rock'n'Roll Eu chorei pro meu pai me levar Mas não tinha como Eu tinha 5 aninhos de idade Mas eu adorava Pô O primo mais velho meu Rodolfo Que você conhece Ele tinha muita LP do Queen Eu me lembro que eu ficava ouvindo The Works Rage of Gaga Aquela Aquela veia mais pop do Queen Que era o que eu conhecia Foi meu primeiro contato Eu falava na época Eu também Eu também Pô Conheci lá A Night at the Opera O Jazz Aí é outro mundo E porra Eu assisti 3 shows do Queen Com o Paul Rogers Foi um no Rio Na HSBC Arena E dois na Via Funchal Pra mim a melhor casa de shows Do Brasil Que infelizmente Nunca foi Infelizmente E pô Eu me lembro que A Kind of Magic Tava tão vazia A pista VIP Que era um preço Tão extorsivo Um show foi de VIP O outro atrás E pô O Brian May Eu tava tirando foto Alucinado Assistindo o show Assim na grade Sem ninguém me encostando Aí o Brian May Meio que amarradão Tirando foto Ele começou a fazer pose E eu vi com o Paul Rogers Gostei pra caramba Eu me lembro Que foi o único caso Na minha vida Que eu pedi Pra atrasar um voo meu Porque o meu voo Da volta de São Paulo Pro Rio Era tipo 11 da manhã Aí você chega no aeroporto De ressaca Doido pra voltar pro Rio Aí eu tava com uma camisa Do Queen E a moça falou Pô, o Queen Vai pro Rio No voo Logo depois Eu falei Pô, por favor Atrasa meu voo Eu quero ir junto com o Queen Ela Ah, vou ver o que eu faço Conseguiu? Não, não consegui Tava lotado o voo do Queen Porque era muita gente na equipe Mas eu fiquei esperando No Galeão E foi lá que eu peguei O autógrafo do Paul Rogers Ah, você falou o Queen Então Falei Cara, eu não sabia disso Mas eu só consegui Pegar o autógrafo do Paul Rogers O mais importante de todos Vou botar a foto O mais importante de todos Não, o mais importante é o Brian May Não acho, mas tudo bem Eu vou botar até a foto Do programa autografado Por causa do Free Bad Company e tal E depois teve o show Controvertido, né Com o Adam Lambert Que pra mim foi o melhor show Do Rock in Rio de 2015 Eu achei Eu já vi Eu vi o show ao vivo E eu já vi pelo menos Umas 15 vezes Que eu baixei no YouTube E vi E pô, eu acho que o Adam Lambert Mandou muito bem Você pode até falar Pô, um pouco afetado Mas pô, eu achei ele O Paul Rogers tem mais gogó Mas o lado Vocalista afetado O Queen Tá acostumado com isso Isso não é muito problema Mas a questão Eu acho que foi até O Mauro Ferreira Que escreveu isso Que eu achei muito interessante Porque o Paul Rogers Ele, porra Canta pra cacete Era meio que um dos ídolos Do Fred Leper Exatamente Que inspirou e tudo Mas o Adam Lambert Eu acho que no palco Representa mais o Queen Aquela coisa espalhafatosa Bem britânica Não sei E porra Eu achei muito bom Ele cantando Pô, ele cantando Don't Stop Me Now O grande momento Do Rock in Rio 2015 Foi Don't Stop Me Now O Queen cantando E porra Eu quero que o Queen Lance discos Com o Adam Lambert Discos com músicas inéditas Eu acho que o Queen Tem muita vida Com o Adam Lambert Talvez até mais Do que com o Paul Rogers Se eles estivessem juntos E você acha Que o Queen E o que você acha Cara, eu peço venia Pra discordar Eu acho que você viu Um show da melhor Banda cover de Queen Que existe Mas você não viu Um show do Queen Sem Fred Mercury Não é Queen Discos de estúdio Com o Adam Lambert Vão ser interessantes Mas eu não considero Queen Eu acho assim Até Eu entendo que Meu grande amigo No Bruga Falou essa frase Pra mim No dia do Rock in Rio Ele falou assim Cara The name is show business No business No show Então eu entendo que Eles tenham que chamar Isso de Queen Porque se eles chamarem De Brian May E Adam Lambert E Roger Taylor Eles não vão tocar Em festival Não vão tocar Em lugares grandes Vai ser uma coisa Uma operação menor Eu entendo Que tem o lado do marketing Que eles tenham Que chamar de Queen Mas pra mim Aquilo não é Queen Nunca vai ser Eu sou Nesse ponto Eu sou purista Aliás eu sou purista Você nem lia esse show Como não foi Como não fui Como não fui E não Você chegou a ver Alguma coisa na TV Vi Duas, três músicas Não gostou O Adam Lambert Canta pra cacete Canta muito mesmo Tem uma presença É legal Mas não me desperta Interesse Eu não penso assim Ah eu vou no show do Queen Nunca passarei pela minha cabeça Que aquilo ali era um show do Queen E detalhe Eu falei que depois dos Beatles O Queen é minha banda predileta E você vê o quanto eu gostei E você tem essa flexibilidade De achar que isso Isso vale Acho legal Porque realmente É porque realmente Eu gostei muito Pra falar isso Porque eu teria todos os motivos Mas me diz uma coisa Antes do show Você tava com essa confiança toda Não eu não tava Você não sabia o que esperar Foi muito engraçado Porque Eu não tenho o costume De ficar vendo muito Vídeo de show Amadora Assim Gravação amadora No Youtube Então Eu nunca tinha visto O Adam Lambert Na frente do Queen Eu não sabia o que esperar Eu me lembro que eu fui Com a camisa Do Fred Mercury Imensa Tipo o Fred Mercury Tava aqui E porra Eu me vi assim Emocionado Em vários momentos Sabe Algumas lágrimas escorreram Realmente eu acho que foi um Eu acho que a gente falando De Rock in Rio Fazer top 5 Top 10 De shows Eu acho que esse show Realmente ficou pra história Por tudo também O que o Queen Representa Pro Rock in Rio O Queen já tá fechado Pra tocar no Rock in Rio Lisboa Em maio Eles vão fechar O Tima Noite Eles vão fechar o festival Da Ilha de White Na Inglaterra Eu acho que esse show Do Queen No Rock in Rio Meio que Parece que deu uma vida Nova pros caras Porque teve uma transmissão Mundial No Youtube Tudo E o Queen Meio que deu uma Virou uma Já tão falando Glastonbury Não sei Que o Queen fecharia Eu acho que Assim Não faz mal Pra quem gosta É ótimo Eu não tenho Essa opinião Pra mim O Queen acabou Quando o Freddie Mercury Morreu Até Enfim Um pouco antes Mas eu acho que assim Se as pessoas querem Se tem público pra isso Se tem demanda Tem mais é que fazer mesmo A minha única crítica é Não chama de Queen Chama de outra coisa Então Eu vou te provocar O Robert Plant E o Jimmy Page Eles voltaram Na época do Unleaded Que a gente até Falou semana passada Da discografia Do Led Zeppelin E eles voltaram Plant Page Plant É O Page Vem até primeiro Page Plant E foi assim Eu já sei O que você vai fazer Porque eu sei Que você adora The Who Eu também adoro The Who O The Who Então por que eles usam The Who Não deveria ser Pete Roger Como é que é Eu acho que Eu não vou te saber Te explicar tecnicamente O porquê Mas eu acho que Tem a ver Acho que The Who Ainda funciona Como The Who Mesmo com a maior Cozinha da história Do rock morta Eu vi The Who Em Paris Tem dois anos Em 2013 O Quadrofínia O Quadrofínia E outras músicas Cara Eu me senti Num show Do The Who Totalmente Ao passo Que no show Do Page Plant Que a gente foi No Roderick Rock Em 1986 Eu não me senti Num show Do Led Zeppelin Vai pedir pra explicar Isso tecnicamente Não sei Eu entendo Não sei Eu vi essa Turma em Nova York Do The Who E pra mim Era The Who Agora Eles botaram O Zack Stark Filho do Ringo Que cara Ele é O Keith Moon Reencarnado Pino Paladino E Pino Paladino No baixo Que não tem nada A ver com o Johnny Crystal Nem de estilo Nem de nada Mas Complementa perfeitamente Eu me senti Num show Do The Who Aliás foi um dos shows Que eu vi Assim Nos últimos tempos Que eu mais me emocionei Chorei metade Do show Me abracei Com os parisienses Lá muito antes Do Morrissey Querer hug I throw my arms Around Paris Mas Eu não sei te explicar Mas assim Eu acho que o The Who Tem uma dignidade Como banda Que faz eles conseguirem Se manter como The Who Sem causar um constrangimento Que eu acho que o Queen Não consegue Muito menos Não porque Só por causa Do cabelo branco Encaracolado Do Brian May Não Mas Não vou falar Que isso também Não é Não é um pouco Foda A gente tem que ter cortado Aquele cabelo Já meu irmão Tem uns 20 anos Ou cortado Ou pintado Não corta Cara cabelo grandinho Depois dos 40 anos Meu irmão Não dá bro É que nem boné Não pode Passar dos 30 anos Não pode usar boné E nem cueca aparecendo Não pode ser cabeludo Nem muito menos cueca aparecendo Mas vem cá Dignidade A gente estava semana passada Falando sobre o baixista Que você adora O Leland Sklar Grande Leland Sklar Que toca com o Phil Colley Vamos botar a foto dele aqui E James Taylor Ele tem um barbão E você brincou E você brincou Que o James Taylor No show Falou Nem a mãe dele Viu o cara Sem barbão Exatamente Você acha que a mãe Do Brian May Viu ele Sem aquele cabelo Eu acho que Por um breve momento Que ela nem lembra mais Só importa Tipo Sal da barriga Quando Primeira vez Que a mamãe Já estava O cabelo Mas aí Cara Eu acho que Uma das bandas Que a gente pode Também falar aqui É o Kiss E eu sei que você Adora o Kiss Tudo E você acha Não é que eu adoro o Kiss Kiss Ajudou a moldar O meu caráter Mas o Kiss É uma banda Que a gente Tendo esse papo A gente está sendo Muito rígido Também A gente está sendo Muito técnico De falar Porra A banda deveria acabar A gente não está Levando muito Em consideração Tipo Rock and Roll All Night A festa A gente está Levando em consideração Pô Não Essa banda Tem condições De lançar um disco De inéditas legais Essa banda Tem uma coisa Contribuir Exatamente E o Kiss É uma banda Que para mim Realmente não tem nada A contribuir A não ser Com os seus shows Que são Shows Assim Orgásmicos Aquela coisa Porra Você fica Deslumbrado Vendo Pô Sangue Explosões E músicas Legais E porra Você já me falou Que o Kiss Já deveria ter acabado Há muito tempo Há muito tempo Mas deve ter uns Seis meses Você me enviou Uma foto Pelo Instagram Muito feliz Acho que estava Até com a linguinha De fora Estilo Neymar Tipo Porque estava Vendo o show Do Kiss Em Brasília Eu fui Do show Do Kiss Em Brasília Cara Cara Coração é foda Essa cor Cara Você sabe Que os caras Estão decadentes Você sabe Que você está Indo para um caça níquel Só que você ama E você não consegue Deixar de rir Mas é aquilo Você acha que De repente O Kiss Deveria acabar É como se fosse Aquele seu primo Chato Inconveniente Mas é família Você tem que ter No aniversário do cara Entendeu Eu não posso O Kiss Primeira comunhão Eu não posso Não ir no show Do Kiss No Brasil Me sinto mal Me sinto Em falta Mas e mesmo assim Você acha que O Kiss Deveria não existir Cara Porque você pensa A alegria Que essa Eu cheguei lá Com os meus amigos Enchi a cara Fui para o show E delirei Cantei para caralho Saí de lá Com a alma lavada Foi maravilhoso Mas assim Na teoria Cara É um show Que porra Ninguém precisa mais ver É verdade Paul Stanley Perdeu a voz Completamente Ele segurou Muito tempo Cara Paul Stanley É um cara Foda Ele é muito Ele aguentou Quarenta e tantos anos Com a voz lá em cima Mas agora acabou Não tem mais voz O Jim Aquele fanfarrão clássico É sempre legal ver ele Mas é o Jim E cara Tem um cara usando A maquiagem Do Ace Freely Que não é o Ace Freely E tem um cara usando A maquiagem Do Peter Cris Que não é o Peter Cris Isso é um pouco Demais assim É a maquiagem É levar Essa parada Do consumismo E da Da máquina Capitalista Para um nível Que não é legal Isto posto Eu estava lá Aí você falou Essa coisa de máscara Tudo O que eu acho legal Tanto no Paul Rogers Eu vou insistir no Queen Tanto no Paul Rogers Quanto no Adam Lambert É que eu não vi Nenhum dos dois Querendo imitar O Fred Mercury Até porque Seria uma missão Impossível Mas o pessoal do Kiss Está lá É quase que uma empresa Tipo Você não está aqui Você morreu Vamos arrumar outro Em defesa O Kiss Eu tenho que falar uma coisa Eles não escondem isso O Dini Simmons Fala isso abertamente Eu sou um homem de negócios O Kiss É a minha empresa E eu faço o que for necessário Para a minha empresa Continuar andando bem Ele não fica fingindo Que ele é íntegro Que ele tem amor Ele é businessman E acabou É que nem o Motley Crew Que a gente assistiu O show junto No Rock in Rio E que eles todos Falavam Não A gente está fazendo Essa turnê Meio que para garantir A aposentadoria Não é nenhuma É Ou seja Como se fosse A empresa mesmo E na minha opinião Foi o melhor show Do Rock in Rio Assim Foi mesmo Desse 2015 Foi Foi o primeiro show Que colocaram Mulheres louras Peitudas No pau Cara Aquilo ali é Hairband Cara Aquilo ali foi um momento Supremo Da minha vida Onde eu finalmente Vi a banda Que eu idolato Desde criança Não vou falar no auge Porque não é Mas assim Todos os elementos De fanfarra Estavam ali Cara E eu Você Meu amigo A gente delirou A guitarra Cuspindo fogo Nick Six No baixo Cuspindo fogo As louras peituras Backing vocals Vincenio Com uma pança Desse tamanho Tanto que o show Do metálico A gente nem viu Esse legião Ficou bebendo Comendo frango O melhor frango Frito da história Qual era Francisco Hot and tender Hot and tender A gente descobriu Melhor frango frito Da história Já que a gente falou Tanto de Queen O dia do Queen Eu tava com Francisco E porra Como sempre Ele tá preocupado Onde é que a gente Vai comer Ele não tá interessado No show Ele quer saber Vai comer Ainda mais que o jogo Queen é Dan Lambert Aí ele começou A ver todas as lojas Não 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 Aí foi na última Do lado da montanha-russa Essa Eu falei Porque essa Cara Olha o letreiro Balde Balde de frango Aí porra Vem aquele balde E a gente iniciou Várias pessoas No dia seguinte Todo mundo voltou No dia do podcast Do Alton John Eram fotos de balde Foram mais de oito baldes Cara De frango Eu vou colocar As fotos dos baldes Muito bom E qual é a outra banda A gente falou De The Rue Motley Crue Queen Kiss Rolling Stones Quem mais que deveria O Led Zeppelin A gente falou Semana passada Eles tem muita dignidade Jamais voltarão Tem certeza Robert Plant Tem muita dignidade Tem Tem mais que todo mundo No que dependesse Do Jim Page O Led Zeppelin Estaria aí É verdade Quem mais? O Jim Page parou Virou o guardião Do legado do Led Zeppelin E mais nada Guns N' Roses Cara Mesma coisa Do Cunhada Lambert Não é Guns N' Roses É Axl Rose E banda Não Mas eu vou te falar Reunião Guns N' Roses Slash Todo mundo Duff Não Aí você pode tirar O Steven Porque já estava muito É uma pena Porque ele pra mim É o grande bateria do ganho Eu odeio o Matt Sorian A formação clássica Do Apetite O bateria mais duro Que tem Assim Acho ele uma merda Ele é duro Cara Ele não swinga nada Exatamente Ele transforma qualquer música Numa música chata E ruim de ouvir Ao passo que o Steven Nada Ele é um puta De um bateria Swingueiro pra cacete Sacou? Mas ele Ele andou tendo uns problemas Aí Uns derrames Uns não sei o que lá Eu não sei se ele está em condições Mas eu acho que ele já se recuperou Seria um sonho pra mim Ver a formação original Com Easy Steven Adler Duff Axl Slash Aí a minha pergunta Rock in Rio 2017 Guns N' Roses Formação original Slash Duff E Axl Que é É o mais provável Você iria Pago qualquer dinheiro Vou a qualquer lugar Pra ver isso Fato Pô, vocês estão falando De banda internacional Luiz Quero saber Ô Luiz Piofá Ô Piofá E banda nacional Qual banda nacional Deveria ter terminado Não terminou Conta pra gente Cara, eu tenho uma lista Vocês estão com tempo? A principal A principal Acabou seu tempo Não, eu acho que esse é um assunto Que vai dar tanto pano pra manga Que a gente pode voltar Daqui a algumas semanas Fazer a versão nacional Tá Tá, eu vou mandar Eu vou mandar capital inicial Que deveria ter acabado Ô Há muito tempo Em 2001 lá ou antes? 2001 tava ótimo Mas você aguenta o acústico Adoro, então Acústico Acabou Entendi O acústico Tem alguma coisa relevante Depois do acústico O acústico capital inicial O que melhor é A gente da história O acústico do capital inicial É excelente E tudo que foi feito Depois daquilo Pra mim é Fraco Acho que eles deveriam Tipo Luiz Manter o legado Cara, banda que deveria ter acabado Cara, você me perdoa de eu mudar um pouco a tua pergunta? Não Não, por favor Eu não sei responder Qual é a tua Eu posso falar a banda que não deveria ter acabado? O canal é seu, irmão Você pode fazer o que você quiser Se é fugido, foge Vai Engenheiros da Bahia Eu concordo com você, brother Caramba Aí, Humberto Gessinger Meu coração porta-aviões Por mais que Humberto tenha sido um cara Tipo um Axl Rose Como a gente estava falando Meio que o dono da banda Então ele demitia fulano Contratava outro Porra, eu acho que mesmo que os engenheiros voltassem Com músicos novos Eu acho que ainda teria uma aura muito grande Você entende o que eu quero dizer? Cara, eu posso aproveitar aqui para fazer um apelo? Humberto, se você estiver vendo esse vídeo Ligue para Augusto Lix e Carlos Maltz Eu Não, isso seria perfeito Muita gente boa que eu conheço Todos estamos ansiando por esse momento Eu pagaria mais dinheiro na volta dos reis Do que na volta do Guns N' Roses Não estou de sacanagem Bom, então aquele nosso final tradicional Cada um vai indicar Alguma coisa Relacionada ao que a gente falou Hoje a gente falou de tantas bandas Começa aí Porque eu ainda não sei o que eu vou falar O que eu indicaria? Cara, eu indicaria Você falou tanto de Steel Wheels A gente falou tanto aqui de Queen com o Paul Rogers e tal E acho que a maioria das pessoas não sabe nem quem é Paul Rogers Boa Paul Rogers, cara É uma lenda do rock and roll clássico inglês britânico E ele faz parte de uma banda chamada Free Que foi a primeira banda dele Que é uma banda seminal do blues rock inglês Que tem que ser ouvida pelos ouvintes do canal Cara, porque Ou espectadores Não sei como é que fala aqui agora As porras de Youtube As porras de Youtube Enfim Awesome Free Se tiverem que escolher um disco Eu recomendo o Fire and Water Tinha esquecido o nome Acabei de lembrar Fire and Water de 70 Representa bem o que a grande banda Free Uma das minhas preferidas Cara, eu vou fazer duas recomendações Mas vou usar o mesmo tempo que você usou Primeiro é o show do Queen com Adam Lamberson No Rock in Rio Tem no Youtube completo Eu vou colocar o link aqui embaixo Se você tem algum preconceito Ah, o Queen sem Fred Mercury não vale Veja esse show coração aberto Porque é um show muito legal E o outro Já que a gente falou de engenheiros Eu estou sempre indicando engenheiros É o Várias Variagens Boa, cara Na minha opinião É o melhor disco dos engenheiros É muito bom E uma música específica Que não é uma música dos engenheiros Herdeiro da Pampa Pobre Que pra mim Gaúcho da fronteira Um dos melhores covers Da história do rock Brasil Herdeiro da Pampa Pobre A gente fez a discografia Do Led Zeppelin Semana passada A nossa próxima discografia Vai ser dos engenheiros Cara Estou dentro Então tá É isso Então é isso pessoal Foi nosso vídeo aqui E deixa aqui no comentário Qual a banda que você acha Que deveria Sei lá Voltar Ou a que deveria Já ser enterrada Tudo Deixa aqui no comentário E amanhã a gente está de volta Com mais um vídeo Aqui no canal Teste Fidelidade Tchau Show